E som divulgações, o moral de Andaraí, Bahia Olha só você, depois que me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez do meu amor, que pena, que pena Hoje é você que tá sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você jogou fora a minha ilusão Você pode fazer o que quiser O meu coração já tem um novo amor É tarde demais